Oi caralhinha, nosso vídeo hoje vai ser sobre a oração da coleta. Então gente, o que é a oração da coleta? Depois do glória, o ato penitencial, o padre, ele coleta todas as nossas intenções e apresenta a Deus, através de uma oração que resume tudo à missa. Tchau caralhinha!